Ai, 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 Brasil, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui, no Desimpedidos, dessa vez a gente veio pra Brasília, Senado Federal, aqui no gabinete dele, Jorge Cajuru, e aí, Cajuru, beleza? Tá em outro nível agora, hein? Agora, com tanta gente pra entrevistar aqui em Brasília, vocês com uma audiência abismal, vem entrevistar o Cajuru, pô, tanta gente pra entrevistar aqui? A gente convidou todos, você foi o único que aceitou. Cajuru, vou começar, assim, lá atrás, eu queria saber como que era o pequeno Jorginho, na infância, porque o seu nome é Jorge Reis da Costa Cáceres, não é um, né, Cajuru, Cajuru é por causa do nome da cidade que você nasceu, que não é em Goiá, todo mundo acha que isso é Goiânia, que é no interior de São Paulo. Há 54 quilômetros de Ribeirão Pretô, é uma cidadezinha de 25 mil habitantes, em que eu já comecei dando o problema como menino, né? Ah, é, você já era um menininho polêmico, que arrumava confusão? Eu só chamei a diretora-geral do colégio, eu chamei a de sapatão, porque ela mordia na orelha de crianças, de estudantes, puxava a orelha até arrancar sangue, arrancou de uma amiga minha de infância. O de sapatão é, ué, porque a mulher é gay. Não, o direito dela, eu não tenho nada a ver com isso, é igual quando fala que eu juro, você tem alguma coisa contra, não, cada um dá o que quer, não pode é pegar o meu emprestado, né? Você impressa o seu ou não? Não, nunca, eu fiquei sabendo que você já, mas daqui a pouco a gente fala. Não, 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 não ganha com essa não, não ganha com essa não. Não, você falou, mas aí tudo bem também. Não, falei isso não, falei que na minha vez eu caí fora, você pergunta pra Galisteu, isso foi uma edição do filho de uma égua do editor dela. Ah, é? Tá lá escrito, é, porque eu coloquei assim, ó, foi a única vez na minha vida. Que fez troca-troca. Exato, mas deixei claro que na minha hora eu olhei pro negocinho dele, era pequenininho demais, eu saí correndo até aí fora, talvez se fosse grande eu até teria gostado. Mas você foi nele? Evidente que eu fui. E ele gostou. E ele gostou. Tanto que ele gostou que ele continua até hoje. Tem uma pergunta do Twitter aqui pra você, ó, e aquele papo que podíamos ficar tranquilo com a Copa do Mundo no Brasil já estava armada pra ser do Brasil que você falou? E daí a gente... Essa é uma pergunta de um filho de uma égua, né? E que certamente não vê televisão. Quem vê televisão, entra no YouTube ou vai lá no SBT, nos anais do SBT, tem lá Conexão Repórter, programa Roberto Cabrini. Eu cheguei nele e falei, Cabrini, a Copa de 2014 é do Brasil. Já está negociada com o Blatter, presidente da FIFA, e com o presidente de honra da FIFA, o João Avelange. E com o Ricardo Teixeira, genro do João Avelange, sócio do Blatter, em futebol, em negociatas sujas, horrorosas, até porque se chama negociata. Essa entrevista foi dois anos antes da Copa. Foi em 2012. Aí eu falei, agora, se daqui pra frente, de repente, houver uma zebra e o Ricardo Teixeira tiver que renunciar ou ir pra cadeia, o João Avelange tá velho, morrer, ou o Blatter também ter que renunciar. Aí o acordo morre. Só acordo estando o Ricardo Teixeira. Exatamente. E aí, Bolívia, eu expliquei rápido, curto e grosso. Falei, gente, se entrar um outro presidente no lugar do Ricardo Teixeira, pode ganhar a Copa qualquer um. Eu até, inclusive, na entrevista, falei assim, pode ganhar a Alemanha, pode ganhar a Argentina, pode ganhar a Espanha. Por quê? Porque acabou o acordo. Ah, o Cajuru falou uma coisa e aconteceu outra. Vá pro raio que o Parta fica com a sua opinião. Como que você consegue esse tipo de informação pra afirmar categoricamente que existe um esquema pro Brasil ganhar uma copa? É triste porque é a primeira vez que se pergunta isso a mim. Outros jornalistas poderiam ter perguntado. Você nem jornalista é, né? Formado há 20 anos. Ah, é? Então, parabéns, porque você é o único que fez essa pergunta pra mim. Então, eu tenho que te cumprimentar. É chato uma coisa você falar de uma pessoa que não está aqui, que morreu. Quem contou tudo pra mim, sabe quem foi? Foi o J. Agra. Por quê? Vou te contar em detalhes, em primeira mão, pela primeira vez na minha vida. Eu comecei a namorar a Sônia. A Sônia foi morar em São José do Rio Preto. Quando eu lá cheguei, ela me convidou pra ir na casa da irmã dela. A irmã dela era esposa do J. Ávila. Aí, de repente, aparece na sala quem? O J. Ávila. Que foi meu colega do SBT e da Record na Copa do Mundo de 86, com o Juca Kifuri, com o Silvio Luiz. E o J. Ávila começou a conversar comigo. Eu o chamava de Raulila. Aí, o Ávila começou a brincar e tal. O Raulila, e aí? E essa Copa que vem aí e tal? Aí, ele contou a verdade pra mim. E mesmo porque se ele tivesse aqui, eu duvido que ele ia confirmar, né? Eu acho que hoje ele confirmaria, porque antes de morrer, ele dedurou todo mundo. E ainda devolveu o dinheiro dele. Então, eu acho que hoje ele contaria tudo rasgadamente. Como que você faz pra combinar uma Copa, entregar uma Copa com um técnico? E como que é possível você armar todo esse circo e isso não vazar, isso não combinar com os jogadores de perder um jogo? Como que funciona isso? Essa é outra pergunta bem feita. Então, eu tenho que dar uma resposta bem dada. Você já entrevistou árbitro de futebol? Já. Você já entrevistou o Romualdo Arp, filho? Não. Entrevistou, ele vai lhe contar o seguinte. Que um juiz de futebol, ele faz o placar que ele quiser. Romualdo tinha um monte de jogo que terminava um a um e antes do jogo ele falava pra você. Vai ficar um a um, hein? Então, um juiz de futebol, ele amarra um time. Mesmo com o VAR, será? Agora, hoje em dia? Agora não, agora não tem mais jeito. Na época, sim. Eu estou me referindo àquela Copa do Mundo. Não tinha VAR. Naquela época, fazia isso tranquilamente. Você combinava com o juiz. Quem tem que ir pra final é esse time tal. Isso não chega na delegação, no técnico. Pode chegar em dois, três jogadores. Você pega, por exemplo, um goleiro, pega um centroavante que mete gol toda hora, ou pega um zagueiro. E pega é paga? Claro, grana. Você compra, literalmente. Você acerta as combinações das chaves com quem você vai jogar nas oitavas, quem você vai enfrentar nas quartas. E aí você facilita o caminho pra aquele que você quer que seja campeão. O Brasil ia ganhar e qual o retorno? Já estava tudo definido. Basta alguém aí ter memória do outro lado. Gente, quem que era a presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014? A filha do Ricardo Teixeira. A neta do João Avelange. Ela assumiu pra quê? Porque o Brasil, ganhando aquela Copa de 2014, ela seria a nova presidenta da CBF e ficaria mais 30 anos. Juntando o Avelange com o Ricardo e com a Joana, eles iriam pra 90 anos de uma dinastia no comando do futebol brasileiro e como um dos donos do futebol mundial. Ou seja, futebol é negócio. Quem não considerar futebol negócio ou é débil mental, ou é ignorante, ou é bandido. O árbitro de futebol já deu entrevista dizendo que ele manipulou o resultado do jogo? Ah, sim. Então, só não acredita nisso e me desculpe. Quem gosta de futebol não quer saber, porque senão a gente vai perder o tesão de assistir. É no caso seu, você que é tarado de futebol, que fica lá, fica lá gritando, time e tal. Eu não fico mais isso, não, porque time de futebol hoje é igual banco. Daqui a pouco você vai gritar, Itaú, Bradesco. Foi uma entrevista boa, né? A gente fica aqui desimpedido, não é isso? É, fica desimpedido. É por isso que eu convidei você. Porque tem entrevista que você fica literalmente impedido. Impedido. E tem convidado também que não desenrola. E em 98, você acha que foi armado também? Não. Aí eu estava lá. A história do Ronaldo. Eu estava lá. O Ronaldo teve convulsão mesmo. Aquilo que eu denunciei em primeira mão, na revista Lance, no jornal Lance. Foi verdade. Foi o médico da França, o Gerard Saran, que me contou. Foi uma coincidência dessa tipo que eu te contei do J. Ávila. Chama-se o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás. Ele é médico. E o Caiado estudou em Paris, fez medicina em Paris. O Caiado ficou amigo desse médico que operou o Ronaldo Fenômeno. E que no dia da final da Copa, o Ronaldo foi parar na clínica dele. E ele me contou lá na Beneficência Portuguesa, o médico da França, que ficou com o Ronaldo antes, horas antes do jogo Brasil e França, na final de 98. Ele falou, ali que eu juro o seguinte, ali o médico da seleção brasileira, que já estava gagá, Bolívia, que era o Lídio Toledo. Lídio. Ele foi dar a xilocaína. Ocorre que, ô querido, porque ele faleceu também, o Lídio errou ao dar a injeção, ao aplicar a injeção no joelho. Foi parar onde? Foi parar na corrente sanguínea do Ronaldo Fenômeno. E por isso que ele teve a convulsão? Aí que ele teve a convulsão. Se você entrar na bula da xilocaína, em qualquer farmácia aqui de Brasília agora, você vai ver lá. Primeira causa, convulsão. Convulsão, porque é um anestésico muito forte, né? Tá lá. Foi o que aconteceu com ele. Não teve nada daquela história de que a ex-mulha dele... Ficou nervoso. Por que não falaram depois? Falaram, pô, foi cagada do médico a proteger ele? Uai, porque o Ricardo Teixeira era amigo dele. Ele era médico do Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Entendi. Todo mundo falou, olha, vamos blindar, porque aquilo ali acabaria com a carreira do Lídio, não? Mas, pô, meio que zoou a carreira do Ronaldo também, né? Deu uma... Ficou feio pra ele. Ele, se eu fosse ele, eu ia falar, pô, o médico que me fudeu nesse negócio. Eu falaria, né? Se fosse o que eu jurou, eu falaria. Foi esse velho gaga que aplicou a injeção errada em mim e me ful. Eu ia falar, porque ficava o Brasil inteiro falando que eu amareli. Eu ia falar, não, foi o médico que eu falei, eu não tava pronto pro jogo. Mas ali tem dinheiro em jogo, né? Tinha Nike, tinha muita coisa. Eu falava, cala tua boquinha aí, fica quieto. Você foi demitido da Band porque você criticou o Aécio Neves ao vivo. Você já trombou? Quem? O Aécio. Você já trombou o Aécio aqui nos corredores? Ele entrou uma vez só no plenário do Senado, no corredor. Quando ele me viu, ele olhou pra mim, eu baixei a cabeça e botei as duas mãos no bolso. Porque é o que eu devo fazer quando eu encontro algumas pessoas aqui em Brasília. Aí ele subiu, foi na mesa do presidente Davi Alcolumbre, deu um abraço no presidente afetuoso. Depois ele saiu correndo por trás e foi lá pro Congresso, porque aqui ele entra pela porta do fundo. Você coleciona mais amigos ou inimigos? Um homem pode ser bem definido e bem qualificado pelos amigos e inimigos que ele escolhe em função do que ele fala e do que ele pensa. Eu amo os meus inimigos, evidentemente longe, com distância oceânica de mim, e amo mais os meus amigos, que é o que me preocupa. É todo dia falar para os meus amigos, eu te amo. Algumas pessoas que você ama. Da Tena, Cláudia Leite, Galisteu, amava a Hebe, né? Olha, você dava uns beijos de língua da Hebe, né? Eu nunca aceitei selinho nela. É só beijo de verdade. De verdade, e ela gostava porque eu beijo bem. Mas no resto também é só uma merda. Mas as polêmicas que você gosta de falar aí, você falou que gostava de gastar antigamente uma bala aí com as paniquetes, que tem atriz de novela também que é o mesmo esquema, gosta de cobrar uns táxis de 15 mil e tal. Continua investindo nesse tipo de entretenimento? Não, não. Quero ter só uma mulher na vida, parei com sacanagem. Agora, eu ganhava muito dinheiro, Bolívia. Eu, o filho único, mamãe tinha morrido, eu gostava de gastar dinheiro com a minha mãe, né? E eu, sem um periquito pra criar, sem parentes, sem nada. Simplesmente, com o dinheiro que eu ganhava, eu cheguei a ganhar 350 mil reais por mês. Eu tô nesse esquema de ser solteiro, não ter filho, não sei o quê, só que essa parte tá faltando aí. Do quê? Desse ordenado aí, desse tamanho. Não, você não ganha. Você ganha mais, mentira sua. Hã? Qual de esse que você tem? Você não tá ligado, mas tá, continua. Mas então, jogo rápido. Eu gastava dinheiro, realmente, com mulher, e com mulher famosa. Só que eu nunca disse o nome delas, por respeito. Atriz da Globo? Isso. Quantas atrizes da Globo não fazem? Isso aí é uma idiotícia. Lá em São Paulo tem um telefone, fala pra você, você quer quem, Cajuru? Eu falei, quem que você tem? Qual é o cardápio aí? Mas, porra, a graça disso é depois você chegar e contar pra alguém, sabe quem que eu comi ontem? E você não podia falar. Foda, né? Eu tenho uma história exclusiva pra te contar que você vai gostar. Até porque ela era solteira na época. Adriane Galisteu. O Ratinho é gozador pra caramba, né? Sim. E o Ratinho ficava lá no SBT, na época nossa, falando, Galisteu, me deixa sair com você só uma noite, Galisteu. Por favor, mas é só uma noite, Galisteu. E ela, não, esquece, Ratinho. Ratinho, eu não quis sair com o Silvio Santos. O Silvio Santos queria um mazinha na Galisteu, né? E a Galisteu não aceitou e o Silvio Santos acabou colocando o ar de madrugada, o demitiu do programa Fora do Ar, que era o nosso programa no SBT. O Silvio Santos ainda consegue fazer essas coisas? Não, naquela época. Hoje não, hoje não. Naquela época ele já era velho. Hoje só se for com prótese. Só se for com prótese. Mas o Silvio é o melhor patrão que eu tive, um cara adorável e tal. Mas o Silvio gosta. Gostava de cantar as mais bonitas, né? O Ratinho foi insistindo, insistindo, insistindo. Um dia, a Bolívia, a Galisteu tá no camarim, o Ratinho chega, ela fala, vou sacanear o Ratinho. Falou pra Hebe e pra mim. Ratinho, combinado. Tá enchendo o meu saco, eu vou passar uma noite com você. Sério? Sério. Vou ficar com você. Agora, tem uma coisa. Você não pode contar pra ninguém. E ele fala, não, então eu não quero, não. Aí não tem graça. A única graça é se eu puder contar pra todo mundo. E agora eu vou falar os nomes aqui, você fala uma frase assim, pra resumir. Guardiola. Melhor. O melhor do mundo? São Paoli. Um dos melhores. Luxo e bolo. Não levaria pra minha casa, porque cantaria minha mulher. Como técnico. Como técnico, no intervalo, o melhor que eu conheci. Abelão. Abelão, tipo Filipão. Família. E bom caráter. Renato Portalupe Gaúcho. Provou em campo que é do ramo. Pode ser um dia até que sua seleção? Pode, claro que pode. Se um dia eu te sair... Um sujeito que calou a boca de muita gente. Pois é, se um dia eu te sair, você acha que ele é o melhor nome hoje? Hoje, eu escolheria. Apostaria nele. Eu apostaria nele. E ele puneria o Neymar, né? O Renato Gaúcho mudaria o Neymar. O Neymar não faria com o Renato Gaúcho o que ele quisesse, não. E o Renato que pulava muro de concentração pra ir pra balada e os caraios. E eu que denunciei. Copa do Mundo de 86. Mas não foi culpa dele. Quem tava bêbado era o Leandro. O Leandro. É. Ele foi influenciado. E o Leandro é meu amigo, peixe frito, meu amigo. Milton Neves. Não tenho mais nada contra ele. Ele foi muito gentil comigo numa entrevista para o André Renning. Onde ele chegou até a admitir que eu sou o melhor do que ele como comunicador. Ele te alisou? Não, não alisou, não. Ele falou palavras sinceras porque quando eu era amigo dele, ele falava isso pra mim na frente do Teo José, na frente do Datena. Que eu juro que você é melhor do que todos nós como comunicador. Quando a gente brigou, ele começou a falar diferente. Então hoje, pra que eu vou guardar a mágoa dele se ele não tem mais mágoa de mim? Vocês se encontram? Não, não, não. Nunca mais ouvi. Mas se vê-lo, eu vou dar a mão pra ele, um abraço. Muito bem, Juca Kufuri. É um exemplo raro, né? Uma ignorância de honestidade. Dificilmente você vai conhecer outro. Juca Kufuri foi um pai pra mim. Porém, com exclusividade, eu vou te informar. Eu não tenho mais com Juca Kufuri aquela amizade de antes. Era tipo filho e pai. A gente ficou um pouco distante. Eu não sei por qual motivo. Eu só posso dizer que Juca Kufuri, moralmente, eu nunca te decepcionei. Se alguém fez a sua cabeça, não é culpa minha. Galvão Boeiro. Irmão, 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 irmão. Neto. Irmão, 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 irmão. E agora umas perguntas do Twitter assim pra você responder mais rapidamente, ó, que mandaram. Quando o Galo contratou o Ronaldinho, você falou que o Calil tinha que ser internado. É verdade. E depois você foi obrigado... Errei. A elogiar o Ronaldinho e falar... Pedir desculpas olhando pra ele, pedir desculpas publicamente. Você ajoelhou e falou que o Calil tava louco. Falei mesmo. Que o Ronaldinho sabia saber... Por exemplo, foi só o Cajuru que falou. Juca Kifuri também falou. Milton Neves também falou. Aí só o Cajuru se ferrou. E todo mundo chupou essa manga aí, né? Só que eu fui grandioso. Eu pedi desculpas publicamente a ele e o Ronaldinho Galo. A o Ronaldinho e o Atlético também, que foi campeão da Libertadores. Claro. E por causa do Ronaldinho. Claro, jogou muito. E ele que fez a diferença. Jogou muito. Por que deixou o jornalismo em troca política? Acha que trocou o meio sujo por outro? Pior? Sim, pode até ser. Ser o mesmo chiqueiro, né? Só que de nenhum chiqueiro eu levarei nem o cheiro e nem a caatinga. Eu só deixei o futebol porque por 40 anos na televisão brasileira, toda vez que eu fui tirado do ar, eu fui tirado do ar amando de um político. Aí eu falei, bom, é assim então? Então eu vou deixar a televisão 40 anos, pedi a demissão ao vivo na TV Esporte Interativo, de surpresa, e no programa Raul Gil no SBT. Pedi a demissão, encerrei a carreira e falei, agora eu vou para a vida pública. Por quê? Porque se eles me tiraram do ar naquilo que eu mais amava fazer, que era a televisão, eu agora vou tirá-los do ar naquilo que eles mais amam fazer, que é roubar na política. Só que não covardemente, como eles faziam comigo, pedindo a minha cabeça aos meus patrões. Eu vou tirá-los do ar nas urnas. Vamos para o já, hoje a mais, que é o último quadro aqui. Eu falo uma frase, você só responde com já ou jamais. Com já ou jamais? Já ou jamais. Processou alguém? Jamais. Jamais, só foi processado, né? É. Processei uma TV de Belo Horizonte e retirei depois. Apanhou? Nunca. Nunca, nunca levei um tapa na cara. Nada? Não, até porque eu não tenho idade para isso mais. Se eu levar um tapa na cara, no outro dia, quem der, amanhece. Achou que seria morto ao vivo, pelo pugilista? Nada, que um bundão. Ele aproveitou que estava ao vivo, ele via o monitor. Gordinho, bunda mole. É, gordinho, bunda mole. A audiência crescendo, crescendo, e eu fiquei olimpicamente. Você tem imagem? Eu vi. Eu fiquei ali olimpicamente. Até chegar o Silvio Luiz do meio. Eu não tive medo, não. Não é por causa disso. O Silvio Luiz não aguentava um tapa do boxeador. E nem eu. Eu, se eu levasse um telefonema dele, eu ficaria dois anos dando sinal de ocupado. Agora ele é um bundão, fez média lá. Mas na hora, você não ficou assim, com f***, tomar um soco na cara? Nada, não tô nem, não. Até porque, se eu levasse um soco na cara, deu 15. Aí daria 25 de audiência. Você arrependeu de alguma coisa que falou? Arrependi. Do quê? Do Boris Casoy, eu acho que eu exagerei. Ele também errou comigo. Você sabe que eu não sou um malandro, Boris. Você sabe. Deu risada com o perfil zoinho do Cajuru no Twitter. Dei, adorei. É, interessante. Ele bota o zoinho do Cajuru em tudo. É, amei. E vieram o óculos que eu mais amava e eu dei de presente pro Neymar. Na viagem para o Japão, na final do Mundial de Clubs, ele olhou assim, dentro do avião. Você gostou, Neymar? Gostou. Eu, babaca, fiz média com ele. Toma. Nunca mais eu tive um óculos daquele. Fez surupa com o Raí. Respeita, amor. Eu fiz uma coisa com o Raí. É, então. É isso que você quer saber? É. O Raí estava pegando, literalmente, uma belga estonteante. A surupa que eu digo é uma brincadeira. A surupa quer dizer ele com mulher e eu com mulher. Isso. Isso. Falando, fiz uma baguncinha ali. Fiz, fiz. Ele com a belga e a belga levou a amiga dela. E o Sócrates e o Raí já proporcionaram a mim grandes conquistas. O Sócrates feio. O Sócrates era feio pra caramba, não é? Ah, mas ele tinha uma... Mas ele tinha um papo malápia. É lógico, pô. Ele tinha todo um charme aí, o doutor. O Sócrates pegava a mulher que ele queria. Transou aqui no Senado Federal. Já ou jamais? Jamais. Jamais. E se tivesse a chance, eu não faria isso dentro do gabinete. Esse é o modo de desrespeito de um empregado público. Usar o gabinete do Senado pra praticar sexo, com tanto lugar que você tem pra praticar sexo. Viu político com droga dentro do Congresso? Ainda não. Se ver, eu subo na tribuna e falo. Jamais, então, né? Jamais. Jamais. Recebeu oferta de propina? Essa caneta aqui, sabe quem me deu? O da Tena. Eu põe um chip. Quando eu vou pra tribuna, eu põe um chip. Eu fico preparado. Se chegar alguém pra falar em propina, pra falar em algum toma lá da cá comigo, eu faço assim com a caneta, ó. É uma caneta gravadora? E entro no ar ao vivo na hora. É uma caneta gravadora. Áudio e vídeo. Eu coloco no ar na hora. Na hora, Bolívia. E ninguém tem essa coragem. Oferecer um toma lá da cá pra mim? Pra acabar, ficou bebaço com o Galvão. Peguei, é com o Galvão. Inclusive, fiquei bebaço, não. Nós ficamos altos, ele e eu e o Vampeta, disputando a mesma mulher na boate Cristal, em Foz do Iguaçu. Então, já. A mulher cobrava 1.500 dólares e acabou saindo comigo por 500 dólares. O apelido dela era Júlia Roberts. É o melhor impossível. Mas, Júlia, obrigado. Obrigado. Eu te agradeço. Obrigado pelo entrevista. Vem cá, cara. O pessoal, rapidinho aqui. O pessoal todo aqui achou que você iria me sacanear. Que ia ser uma entrevista, que ia ter uma merda federal, que a gente ia acabar brigando. Por quê? Olha, eu quero dizer o seguinte. De todas as entrevistas que eu fiz em um programa desse estilo, nunca fiz uma entrevista igual. Fui bem tratado, respeitado. Respondi tudo o que eu quis, com liberdade. Portanto, foi a melhor entrevista que eu consegui até hoje, aqui no BTS. Aqui com o Bonilla. É verdade isso, de coração? Pela minha mãe, eu não minto. Que do caralho, Pedro. Mas, assim, eu nunca sacanei ninguém. O programa é pra ser assim. Ih, mas é que todo mundo tava morrendo de medo. Aquela ali, por exemplo. Por quê? Tava morrendo de medo. Já assistiu o BTS alguma vez? Já viu alguma coisa constrangedora? Nunca aconteceu nada, pô. Ai, Jorge, o que eles vão perguntar pra você? Aquela que me viu com o Marinho lá, o... Ó, mas, ó, eu fico muito feliz de saber isso, porque o Silvio Luiz também falou. O Silvio Luiz, que tem 84 anos... Grande, cara. Adoro. Amo o Silvio Luiz. 83, 84 anos, e falou e escreveu no Twitter. A melhor entrevista que eu dei foi pro Bolívia. E eu fiquei muito feliz também. E eu vou escrever a mesma coisa hoje, a hora que você sair daqui, no meu Twitter, arroba senadorcajuru. Pô, é do caralho, Cajuru. Obrigado mesmo. Principalmente se você não cortar nada. Valeu. Não, a gente vai ter que dar uma editada. Vai ter que dar uma editada. É nóis. Obrigado, Cajuru. Valeu. Até quinta que vem com mais um BTS Brasil. Esse foi cabuloso. É nóis. Até semana que vem. Tchau.